Supermercado Dória aqui no coração do Molon, aqui na Rua do Irídio, trazendo ofertas imperdíveis pra você pra esta semana. Confere comigo no setor da Sog, imperdível, coxa com sobrecoxa de frango, só R$ 7,39 o quilo. Tem bisteca suína, R$ 13,49 o quilo. O colchão duro de vaguil, só R$ 44,90 o quilo. Pernil suíno com osso, preço tá ótimo, só R$ 11,49 o quilo. Tem hambúrguer gourmet, pensa numa delícia, só R$ 25,90 o quilo. Tem macarrão basilar, 500 gramas, exceto gravatinha, tá? R$ 2,79. Amaciante IP, 2 litros, só R$ 7,45. Tem biscoito triunfo, 200 gramas, água e sal, creme cracker, só R$ 2,09. O suco tchau, 1 litro, só R$ 3,88. Tudo isso e muito mais, você encontra aqui no supermercado Dori, na rua do Iridio, 944, aqui no coração do Molon. Todos os dias tem uma oferta num setor diferente pra você aproveitar. Confere as redes sociais também, o WhatsApp tá aí na sua tela. Manda uma mensagem, porque aí toda semana o pessoal manda aquele panfletinho pra você com as ofertas, pra você não perder nada e sempre economizar. Manda uma mensagem, porque aí o pessoal manda aquele panfletinho pra você com as ofertas.